As imagens mostram três criminosos do lado de fora da lotérica conversando. Eles observam a movimentação do local. Uma quarta pessoa chega e os homens então resolvem agir. Um deles, com uma sacola, entra no estabelecimento. Logo depois, o segundo também entra. O outro fica na porta, observando. Por este outro ângulo, é possível ver duas funcionárias chegando ao local. Elas conversam na porta, que dá acesso aos caixas e à área administrativa. Quando entram, os dois criminosos surgem e, com agressividade, empurram as trabalhadoras para dentro. Um dos bandidos luta para que a porta não seja fechada na cara dele. O outro aparece com uma sacola que está cheia de gasolina. O líquido cai. Por esta câmera, dá para ver o desespero das funcionárias. Veja que a mulher tenta bravamente fechar a porta para impedir a entrada dos criminosos, mas não consegue. O primeiro bandido entra e o outro puxa o cabelo dela para que ela desista. O homem pega todas as notas do caixa. O outro volta com mais dinheiro em mãos. Eles colocam fogo na gasolina que caiu no chão e a mulher é atingida. Veja o desespero quando as chamas tomam conta das pernas dela. A colega ajuda e consegue apagar o fogo. Ela então sai correndo para pedir socorro. O outro volta com mais dinheiro em mãos.